Boa noite, como você está? Aqui é a Sweet Carol e hoje vamos meditar para shifting, para ir para a realidade desejada. É sempre bom antes de meditarmos para a realidade desejada que você tenha um script na sua cabeça, ou ter feito no papel e decorado um pouco desse script e seus detalhes da sua realidade desejada. A realidade desejada é um local, seja fantasia, passado ou qualquer lugar que você possa criar na sua cabeça, já que somos consciência. E a realidade desejada é um outro nível de estar consciente. Faça essa meditação enquanto estiver sonolento, quase pegando uma sono. Hoje iremos fazer o método túnel. Relaxe. O ideal é que esteja com sominho para acordar na sua realidade desejada. Feche os olhos. Respire profundamente. Segure por quatro segundos e solte. Respire profundamente. Segure quatro segundos o ar nos pulmões e solte. Com essa respiração, você vai tomando controle do seu corpo, diminuindo também assim a sua ansiedade. Fique em uma posição confortável enquanto relaxe. Pode deitar de bruxos caso não consiga dormir de costas. Respire. Você não precisa do método de ficar distrito. Você não precisa do método de estrelinha nessa meditação do túnel. Então pode ficar numa posição em que vá dormir. Respire. Caso esteja sem sono, medite até se sentir cansado. Fechando os olhos, agora iremos imaginar uma energia. E essa energia será a energia da sua alma, que vai se juntando dentro de você. Respire. Continue. Continue respirando fundo. Segure a respiração por quatro segundos. Um, dois, três, quatro. Solte. Continue com essa respiração pausada. Imaginando a energia da sua alma. Essa energia tem algum formato e cor. Só você saberá responder isto. Qual é o formato desta luz enérgica da sua alma? E qual a cor dela? Imagine esse ponto de energia à sua frente, em cima de você. E que agora ela vai se juntando dentro de você. Enquanto isso, continue respirando fino e profundo. Veja essa energia reluzente ao seu redor. Vocês estão se tornando um. É normal você sentir o seu corpo flutuar ou formigar algumas vibrações. Respire fundo. Segure por quatro segundos. Continue imaginando essa fonte de energia se acoplando a você. É normal você. Você está se acoplando a sua alma. Você está se acoplando. Inquanto isso, ela é sua alma. Você está se acoplando a sua alma. Agora, mentalize que essa energia vai se acoplando a sua alma. E a energia está deixando o seu corpo. Você vai se sentir mais leve. Ela está se desprendendo, deixando fluir. Está observando? Olhe bem para a forma desta energia e a sua cor indo embora. Agora, olhe para o lado. Você vira um túnel. Você vai andar até este túnel devagar, sentindo os detalhes. Sinta as texturas deste local. Sinta o chão, a brisa, se tem cheiros, a temperatura. Vá caminhando no sentido deste túnel. Vá com calma, sentindo tudo. Você vai entrando neste túnel. Enquanto vai passando por ele, veja que a alma está ficando mais reluzente. Forte. Forte. Durante esta calma caminhada. Você pode andar na velocidade que quiser, mas se sinta seguro e calmo. Respire e sinta tudo ao seu redor. Qual o tamanho deste túnel? Ele tem curvas, ele é reto e a cor da sua alma está te guiando para a frente durante a sua calma caminhada. Continue andando. Em breve, você vai ver o final dele. No fim dele estará a sua realidade desejada. O lugar que você quer acordar. Se sentir formigamentos, é normal. O seu corpo agora está uma pluminha leve, muito leviana. Porque a sua alma reluzente está fora te guiando neste túnel. Quando chegar na sua realidade desejada ao fim do túnel, perceba os detalhes do local. A pessoa que você quer encontrar na sua realidade desejada estará lá. Ou estará chegando para você. Perceba as suas características na sua realidade desejada. Seus cabelos, seu tom de pele, suas roupas. Perceba o local da sua realidade desejada e todos os seus detalhes mínimos. Agora, quando você entrou na sua realidade desejada, a sua alma reluzente vai se inserir em você novamente. A alma está inserindo em você aquela energia reluzente e brilhante da cor que você imaginou e o formato que imaginou está entrando no seu corpo. planta 1 kg A alma está embarazada, senhora deve ter dificuldade e masks que não se animina, Jaime. Citace 1 Quente 3 Vou perceber agora, ao outro lado, que tem uma cama. Deite-se nesta cama e tente adormecer. Eu sou a minha realidade desejada. Eu sou muito grato por estar na minha realidade desejada. Eu estou segura na minha realidade desejada. Tente adormecer e acordar na sua ideia. Uma boa viagem a todos. Tente adormecer. 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 Amém. 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 Amém.